O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. No mesmo dia em que o município de Arambaré recebeu uma doação de um caminhão para o corpo de bombeiros voluntários, o veículo já foi utilizado para atender sua primeira ocorrência. No início da madrugada desta quinta-feira, 30 de novembro, a equipe de bombeiros foi acionada para controlar as chamas que atingiram uma residência de veraneio na rua Alcides Pereira. As chamas foram controladas rapidamente, ficando apenas um cômodo da residência queimado. As demais peças da residência e eletrodomésticos foram salvos pelos bombeiros. O caminhão Ford F7000 de 1980 utilizado na ação foi doado entre uma parceria entre os prefeitos de Camacuã e Arambaré e é formado através de uma força-tarefa comandada pelo líder dos bombeiros civis voluntários de Arambaré, Marcos Peixoto, com apoio de membros da corporação, além da ajuda do comércio, entidades e da comunidade do município. Marcos Peixoto Marcos Peixoto